Muito obrigada, Sra. Deputada Paulo Santos, pelas questões, Sr. Presidente, por passar a palavra. Relativamente às questões da vacinação, que foram as primeiras que colocou, nós definimos como princípios da vacinação contra a Covid-19, princípios que estão em linha com os restantes princípios do nosso Serviço Nacional de Saúde e do direito à saúde, tal como ele tem o enquadramento constitucional no nosso país e, portanto, a vacinação universal e gratuita e, em termos da parte do candidato à vacinação, de acordo com aquilo que seja a escolha individual e, portanto, facultativa. E, portanto, é neste contexto de uma vacinação de todos aqueles que tenham critérios para a vacinação, de ausência de custo no momento da vacinação e de opção do cidadão que se coloca o enquadramento geral para este processo. Outros países tiveram outras opções. Esta é a realidade portuguesa e, naturalmente, pugnaremos para que, assim, seja também materializada na realidade. Isso significa que, obviamente, que o Serviço Nacional de Saúde tem um papel do qual nos orgulhamos todos como portugueses nos programas de vacinação, mesmo antes da criação do Serviço Nacional de Saúde, com os centros de saúde anteriores à própria criação do Serviço Nacional de Saúde e, num contexto da sensibilidade e da relevância daquilo que estamos a falar em termos da vacina contra a Covid-19, procuraríamos garantir que esta vacinação é feita neste ambiente. Contudo, também temos a percepção que, num momento em que a vacinação contra a Covid-19 se converta numa realidade mais lata, mais ampla, poderá ter vantagem em dividir esta responsabilidade com outros atores. Nós, por exemplo, administraram as vacinas contra a Covid-19 sazonal em juntas de freguesia, espaços de juntas de freguesia disponibilizados por juntas de freguesia que fizeram assim que a vacinação fosse mais fácil e próxima da população e não esperamos essa hipótese relativamente à vacinação contra a Covid-19, não neste momento inicial, mas mais adiante. Relativamente à questão dos trabalhadores, claro que é absolutamente essencial que o Serviço Nacional de Saúde disponha concretamente de enfermeiros que lhe permitam garantir a vacinação e não só, mas que lhe permitam garantir a vacinação contra a Covid-19 nos tempos que temos definidos. Eu gostava de referir, sublinhar que o grupo profissional de enfermeiros é o mais numeroso, o Serviço Nacional de Saúde. Nós temos hoje no Serviço Nacional de Saúde, em novembro de 2020, 48.095 mil enfermeiros, de acordo com os dados que são disponibilizados pela ACSS e que são saídos do Programa de Recursos Humanos e Inventos e Inventos, portanto é a PHD, e tínhamos no ano passado, no mesmo período, no mesmo mês, 45.279, ou seja, temos mais 2.816 enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde hoje do que tínhamos há um ano de trás. E, deste, uma parte significativa, 2.796, portanto, 2.816, 2.796 terão sido contratados ao abrigo do regime excepcional do combate à Covid-19. O nosso compromisso, estamos a trabalhar para honrar e honrar nos termos que acordarmos, designadamente em termos de prazo, é no sentido da regularização dos trabalhadores, da sua conversão em trabalhadores definitivos no SNS, daqueles que tenham as condições para isso até ao final do ano de 2020, e depois também o nosso compromisso assumido pelo governo foi o da integração dos demais trabalhadores contratados a ter que respondam a necessidades efetivas do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, para o ano que vem, tínhamos também já em perspectiva a contratação de um número de cerca de 800 enfermais para o Serviço Nacional de Saúde. É evidente que isto será uma resposta ao período da pandemia, a uma besteira vaga que procuraremos por todos o meio da nossa alcance evitar, mas que não estamos certos de que não tínhamos de vir a enfrentar, e que são dirigidos com alguma excepcionalidade também em termos de regime de enquadramento para áreas críticas, como cuidados intensivos. A Sra. Deputada Paula Santos refletiu muito bem que precisamos de percorrer um caminho que nos permita aproximarmos das negras que há longo tempo prosseguimos em termos de cuidados intensivos, em termos de saúde pública. Também na área da saúde pública o nosso esforço tem sido o do reforço de maios. Mas refirmo ainda à medicina intensiva, para refir que, de facto, uma dificuldade que encontramos e também é o menos educado que há para refiar com a comissão eventual, penso eu, é a disponibilidade de enfermeiros no mercado para a efetivação das contratações. Lançámos no áudio um programa excepcional para uma formação específica em cuidados intensivos da parte de médicos especialistas já noutras áreas, áudio de uma reedição do ciclo de estudos especiais em medicina intensiva. Vamos fazê-lo novamente em 2021, mas temos depois também todo o recurso a enfermeiros. Estamos neste momento, dignamente, com a Comissão de Apoio à Resposta em Medicina Intensiva e com as estruturas, o Chefe de Cuidados de Enfermagem no Serviço Nacional de Saúde, que funciona junto, a figura que funciona junto da Direção de Saúde do Chief Nursing Officer, a trabalhar no sentido de podermos captar mais enfermeiros com a formação adequada especializada para a área dos cuidados intensivos e naturalmente que envolveremos todos os atores nessa área para conseguir este propósito, que é o de não só ter ventiladores, mas ter também infraestruturas, ter sistemas de informação e ter recursos humanos, o aspecto mais precioso daquilo que é capacitação do país em cuidados intensivos em linha com aquilo que é a resposta dos outros países europeus.